Música Olá, sejam muito bem-vindos ao Feminíssima Casa e Lazer E o Feminíssima Casa e Lazer começa aqui Na Divino Design da Dom Pedro II Rodeados de almofadas lindas Olha ali, gente Olha que coisa linda Então, Carmen, recebemos essa coleção de almofadas Que eu achei muito bacana Continua nessa vibe dos tecidos mais naturais Essa aqui ligada com um couro sintético Sim, ela tem um couro sintético e outro tecido de linho Mas o que nos chama a atenção, assim E que a gente gosta muito de falar isso para os clientes Que às vezes a gente tem o estofado que a gente gosta muito Mas a gente acaba enjoando É verdade Então, por exemplo, assim Uma almofada, ela dá uma roupagem nova É como se fosse um sapato numa roupa Ela acaba destacando muito A gente recebeu uma coleção muito bacana de almofadas Estilo, formato rim E essas que são maiores Porque as almofadas do ano passado para cá Começaram a vir nesse formato Sim, e elas são maiores, não é, Giovanni? Isso, que é 50 por 50 Se normalmente era 40 por 40 Exato A diferença é muito grande Eu particularmente gosto muito Eu também Das maiores Porque parece que fica mais aconchegante, né? E aí, Carmen Não, essa aqui tu deixa aqui Porque essa aqui já vai ser minha Linda, né? Mas ele tem mais, gente Linda, né? Linda E aí a gente fez aqui um esquema de cores até Para mostrar para os clientes O que é uma casa decorada, por exemplo? O que a gente chama de decoração? É a possibilidade de a gente fazer algumas combinações Claro Fazer alguma conversa entre cores Então um sofá de couro Que é um sofá que as pessoas dizem Ah, é mais frio Parece que é difícil de decorar E eu discordo plenamente Nós pegamos, então, as almofadas Com um tom mais gelinho Mais cru E com algumas puxando para ver De azul Que é uma cor que casa muito bem com o marrom Com o marrom E a gente botou duas telas Isso Puxando para esses tons Olha o que é esse bordado, Carmen Essas aqui também são outras que chegaram para nós Com o bordado em alto relevo Pessoal, o azul está em alta Não tenho medo de investir no azul Azul marinho deixa a casa muito elegante O turquesa, o esmeralda, deixa a casa muito leve Então eu acho que essas possibilidades com o marrom Fica muito linda Não, e o bom da almofada é que tu pode Entrou a primavera Entrou Tu pode ter as capinhas guardadas E colocar almofadas florais Sim Essa aqui, olha que legal Essa aqui, bem invernal Linda É linda Olha que bonito É uma cara de inverno, né? E o xadrez O xadrez dá uma classe na casa, né? Com certeza Então eu acho que a almofada, Carmen, que nem tu falou assim Bem em verão vai para os coloridos É a maneira de tu deixar a cara, a casa com a cara da estação Sim, sim Nós temos alguns clientes que trocam até em datas especiais Por exemplo, Natal, colocam uns tons mais puxadinhos E até umas natalinas também Fica lindo, né? Fica muito bacana Vamos lá ali no balcão Vou te convidar para ir lá, Giovanna A loja não é minha, mas eu que convido ele E a gente vai dar uma chegadinha aqui no balcão Onde o Wagner também vem Para a gente mostrar muita, muita variedade de almofadas Isso aqui, gente, é um pouquinho do que a Divino tem Mas vocês olhem o que tem de almofadas aqui Olha isso aqui O que é isso aqui, Wagner? Linda, né? Linda também, né? Que combina em qualquer decoração, né? O Giovanna está falando dos sons de azul Olha essas aqui que chegaram Maravilhosas, maravilhosas Não, e é impressionante como a almofada tem o poder de vestir uma casa, não é? Tanto quanto uma cortina, um tapete, não é? Ela complementa a decoração É, é o que você está falando Acho que o complemento é o que faz o... dá o acabamento, né? A gente diz assim que... Traz um aconchego É, uma casa sem almofada, sem cortina, sem tapete É um vestido de festa, sem colar, sem um cabelo adequado Assim, uma maquiagem Pessoal, olha essa aqui em alto relevo bordada Cru, no fundo, azul marinho como destaque, né? Tá maravilhosa, a gente quer Enquanto a gente vai mostrando os almofados Eu vou dar uma dica pra vocês aproveitem Olha as coisinhas que estão na volta Olha que são essas suqueiras de lindas E olhem esses vidros, que lindos Pra guardar rolhas Que eu acho bárbaro, né? Que é muito bonito Fica muito bonito, tu vai guardando assim os momentos especiais Escreve ali a data O motivo da briga, o motivo da reconciliação e larga E vai, 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 né? Eu vou dar briga e vou passar Dar briga e vai encher dois vidros Mas voltando às almofadas Fadas, né? Giovanni Vocês têm também almofadas de pele, não é? Temos Não estão por aqui, mas devem estar pela loja Todos os ambientes que tem sofá na loja Os sofás são decorados, né? Com almofadas Essas estampas, né? Étnicas, estão super em alto Continuam aí, bem fortes E cores bem... Que são atemporais É, não, são cores que são fáceis de entrar no ambiente, né? De compor, né? Ah, mas eu quero finalizar com essas duas peças Ah, esse amor, né? Porque aqui na Divino, além de tudo A gente encontra bom humor Bom gosto, não é? Peças assim, mais queridas Que tem aquela cara de crochêzinho, não é? Cara de casa, assim, né? Cara de casa E que a gente ama, né? Isso aqui dá muito aconchego Muito acolhimento pra uma casa E faz uma diferença, né? Toda Eu acho que mostra Essas almofadas que a gente tem Mais estampadas Eu vejo assim Que dá uma personalidade pra casa Muito grande As pessoas que veem e escolhem, né? Aí já bota uma vermelha junto Já bota uma amarela Eu adoro isso aqui Já fica linda, né? Cada um dá a sua cara Na hora de compor, né? Não, e a almofada É a maneira mais barata Que tu tem de trocar toda uma decoração Com certeza Porque tu muda a cara de uma casa, não é? Nossa Apenas com um acessório Olha só, Carminha Uma outra dica também Pra vocês que estão em casa A almofada Elas vão em muitas partes, né? Eu acho que nos quartos Nos dormitórios Elas ficam muito bonitas, né? Uma cama bem arrumada Eu acho que tem o mesmo valor De uma sala E eu acho que o acabamento Com almofadas também Ficam lindas, por exemplo Com certeza Olha essa aí Que coisa mais linda Linda É isso aí, gente Essa foi a dica hoje Direto aqui dessa loja Que nos encanta toda semana Que é a Divino Design São duas lojas Uma Nanita Garibaldi Número 699 E outra aqui na Dom Pedro II Em frente ao Pastor Donas E outra aqui na Dom Pedro II